Música Com o molde de carrinho, corte retirando a parte das rodas. Esse molde deixarei lá no blog pra vocês. Música Com o palito, transfira esse molde para o EVA da cor da sua preferência. Música Novamente com o molde, vamos cortar as janelas no EVA branco. Já com as janelas cortadas, faça dois círculos no EVA preto e dois círculos menores no EVA branco. Música Com o furador, fiz uma bolinha para colocar a parte do chaveiro. Caso vocês não tenham, faça com uma tesoura. Música Para finalizar, coloque dentro de um saquinho, prendendo a parte do chaveiro para fora. Assim o carrinho ficará bem retinho quando você presentear sua visita. Música 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 Tchau.